Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Resolvi sair para passear com a Elvirinha, já já vou mostrar a vocês a Elvirinha e aproveitar e mostrar um pouco o meu bairro para vocês. Tchau, tchau. Bom, o nome do lugar onde eu moro se chama Vigela Zuriaga e é muito tranquilo, fica na zona oeste de Buenos Aires, principalmente nos seus horários, nas províncias de Buenos Aires, da capital, entre as 12, não, mais ou menos 1h30 até as 5h da tarde, gente, não funciona nada e não tem ninguém na rua. E esse bairro que eu moro, ele é um pouco mais barato e ele é muito lindo, né, é tipo um bairro de casas e tal. A única coisa ruim, né, para quem faz UBA e tal e quiser morar por aqui é a distância, que eu não recomendo vocês morarem tão longe da faculdade porque chega um momento que cansa, não é verdade, cansa estar tão longe, cansa duas horas de viagem, de ônibus. Depois, vocês podem me acompanhar lá no meu vídeo que eu conto como conseguir casas e apartamentos aqui, né, para alugar, formas mais fáceis de conseguir por dono direto e tal, que eu vou deixar o card aqui em cima. E qualquer coisa, qualquer dúvida, gente, pode comentar aí nos vídeos que eu vou estar respondendo para vocês. E o que vocês quiserem ver, conhecer, também comenta aí que eu vou lá e gravo, tá bom? E vamos continuar com a Elvirinha passeando nessas folhas de outono. E vamos continuar com a Elvirinha passeando nessas folhas de outono. E claro, se você gosta desse tipo de vídeo, é muito bom. Não esqueça de dar o seu like, de comentar, de compartilhar para aquele amigo, para aquele familiar que quer vir para cá, que gosta de Buenos Aires, tá bom? E mando um beijinho para vocês e até a próxima! E aí 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 E aí